E esse é um título muito importante por tudo que a gente viveu em 2022, um ano muito difícil e a gente foi lá e conquistou a Libertadores, a gente tem que lembrar disso, a gente só está na final da Recopa porque a gente conquistou a Libertadores. A parada agora é no Maraca lotado. Nesta segunda-feira, o Flamengo finalizou a preparação para o segundo e decisivo jogo diante do Independiente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Veja agora como foi o último treino antes da partida que pode valer mais uma taça para o Mengão. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto